da lista. Senhoras senadoras e senhores senadores, tive a enorme satisfação de ver alguns dos projetos que apresentei sendo convertidos em normas jurídicas. Tornaram-se três leis das proposições de minha autoria. O PLS nº 149, de 2003, que altera diretrizes para eleições do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que tornou-se lei nº 11.179, de 2005. O PLS nº 149, de 2004, que institui o Dia Nacional da Língua Portuguesa, celebrado anualmente dia 5 de novembro, converteu-se na lei nº 11.310, de 2006. E o PLS nº 20, de 2009, que institui o Dia Nacional da Cidadania, comemorado no dia 5 de outubro, tornou-se a lei nº 12.267, de 2010. Senhor presidente, outro ponto extremamente importante de minha atuação no Senado Federal refere-se à apresentação de emendas ao Orçamento Geral da União. Durante todo o meu mandato, procurei indicar emendas que beneficiassem todos os municípios amapaenses, além do governo do Estado. Também procurei destinar recursos para entidades ligadas à saúde do povo amapaense, como o Hospital São Camilo, a Casa da Hospitalidade, a Pai, Macapá e Laranjal do Jari, os Capuchinhos e o Hospital Saracubixeque, que temos uma unidade lá em Macapá. Lamentavelmente, algumas vezes, os recursos que destinei foram perdidos, pura e simplesmente, pela falta de projetos e pela falta de interesse de alguns gestores públicos.